Boas maldas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Daqui a pouco temos Benfica-Boa Vista para a meia-final da Taça da Liga. Rafa está com Covid e vai falhar a meia-final e também a final se o Benfica passar pelo Boa Vista. Uma baixa importantíssima de lembrar que o Benfica já não vai poder contar com o Darwin e também com o Otamendi, que foi chamado à seleção argentina. Portanto, três peças importantes que tenham sido muito importantes para o Benfica nos últimos meses. Digam-me a vossa opinião, os vossos prognósticos para esta meia-final e também para a final. Acham que o Benfica tem alguma hipótese contra o Sporting, se o Sporting também passar à final? Digam-me os vossos prognósticos aí nos comentários. Ficámos também a saber há pouco que o Tottenham fez uma proposta ridícula de 45 milhões de euros pelo Luís Dias. É assim, se forem 45 mais o Son mais o Kane, ainda sou capaz de pensar nisso. Pensar, não dar logo uma resposta sim imediata. Pensar, mas enfim, sem Kane e sem Son, esqueçam lá isso, tirem-lhe o cavalinho da chuva. A não ser que o Porto... É assim, se o Porto vende o Luís Dias por 45 milhões de euros, eu apago o canal. Apago o canal. Está aqui dito. Neste vídeo vamos também olhar para as novas informações sobre Cebolinha e o Flamengo. O vídeo está bom, malta, fiquem até ao final, não se vão arrepender. Hoje é uma atualização de muitos rumores e transferências dos últimos dias, porque no domingo o vídeo foi bloqueado. Depois só cheguei a casa no dia seguinte, já segunda-feira, tarde, e na segunda-feira postei um vídeo meio que ia correr, só do futebol português, das transferências e rumores, e hoje é algo mais alargado. Conto contigo, deixa o like, é muito importante, inscreve-te, e agora sim, sem mais demoras, bora ao que interessa, bora para o vídeo. Eugénio Pisuto, médio defensivo de 19 anos, vai ser reforço do Braga por uma época e meia, com mais 4 de opção, cláusula de rescisão de 25 milhões de euros. O mexicano será integrado na equipa B numa primeira fase. O anúncio oficial será feito a qualquer momento. O Pisuto estava livre no mercado depois de ter rescindido com o Lille. A Bessade já decidiu e vai aceitar a oferta de 1 milhão de euros do Graschouper por Tomás Ribeiro. O contrato vai ser assinado na quarta-feira. Kevin Miralas foi oficializado no Moreirense. O internacional belga de 34 anos assinou até ao final da época. O Futebol Clube do Porto confirmou esta segunda-feira a contratação por empréstimo de Eustáquio, até ao final da época. O médio vai continuar a utilizar o número 46, o mesmo que utilizava no Passos. Olá, portistas. Infelizmente estou em isolamento, mas estou muito feliz por assinar por este grande clube e a contar os dias para estar no Olival para trabalhar com os meus companheiros. Um grande abraço para todos vós. Luís Filipe está próximo de rumar à Grécia para representar o Ofi Creta. O avançado estava emprestado pelo Sporting ao Santa Clara, mas não entra nos planos dos assurianos para a segunda metade da temporada. O Jetson vai representar o Galatasaray por empréstimo, mas antes, Benfica e jogador acordaram a extensão do seu contrato até 2025, uma vez que o anterior a expirava em 2023. Uma nota à parte, tem sido noticiado que a cedência terá a duração de 5 meses, ou seja, até ao final da época, mas até ver, Jetson será mesmo emprestado ao Galatasaray até ao final da época 2022-23. E já agora, houve um atraso na documentação que adiou a viagem dele para Istambul e, portanto, o Jetson deve viajar hoje ou amanhã para a Turquia. De acordo com a imprensa brasileira, o Benfica rejeitou ontem uma proposta do Atlético Mineiro por Cebolinha. O Galo terá oferecido 1 milhão de euros como taxa de empréstimo até 31 de dezembro, salvaguardando ainda uma opção de compra de 10 milhões de euros. O Benfica não aceitou porque continua a apontar para os 20 milhões de euros. Ainda segundo aquele artigo, Cebolinha terá sido oferecido a Lázio, Marsella e Everton, mas nenhum destes clubes mostrou interesse no negócio. Este é um alerta CM. O agente de Cebolinha comentou o interesse do Flamengo no jogador. Olha o som aí. Que fique claro isso, o empresário do Everton Cebolinha é o Márcio Cruz, do qual a gente está tendo contato já há algum tempo, quase um pouco menos, ou um pouco mais de uma semana. E ele deixou bem claro que, se tivesse alteração, como você mesmo falou de curso, ele me falaria, não deixaria de falar. E falou. Ele já deve ter mais ou menos em mãos o que o Flamengo pode pagar. Mas ele deixou bem claro que sim, tem interesse em contar com o Everton Cebolinha. Falou sim do real interesse do Flamengo em contar com o Everton. Eu falei, opa, maravilha. Que bom, espero que se o Everton vier a voltar ao futebol brasileiro, que ele novamente consiga ser um dos destaques que ele sempre foi aqui no cenário nacional. E aí ele deixou bem claro que o Everton, ele é um jogador que não vê, não se fecha para o futebol brasileiro. Ele vê com bons olhos uma volta para o Flamengo. E aí eu pergunto, mas essa negociação, o Bertolucci te deu algumas iniciais do que seria? Se é aquisição, se é empréstimo, o Márcio acha válido ele ir para o Flamengo, independentemente dos moldes do negócio. O que significa isso? Ou empréstimo, ou uma aquisição, no caso do seu atleta. E aí é óbvio que empréstimo envolve várias coisas. Salário, tempo de contrato, convencer ao Benfica. Então não é tão simples assim. Mas ele... Qual a aula de compra ou obrigatoriedade de compra, exatamente. Aí eu falei, mas para o Everton, será que ele gostaria de jogar no Flamengo? Ele disse sim. Bem claro, sim. Com letras garrafais, exclamação. Eu falei, entendi. Mas você já conversou com o Everton sobre isso? Ele disse sim, já conversei. O Everton já está sabendo. Segundo a SIC Notícias, o Futebol Clube do Porto recebeu uma proposta oficial do Tottenham por Luís Dias na ordem dos... Eu peço desculpa. Na ordem dos... Eu peço desculpa, mas eu não consigo. Não consigo. Na ordem dos 45 milhões de euros mais objetivos, os Spurs deram 48 horas ao Porto para dar uma resposta. O Jornal Record está a avançar que o acordo entre Sporting e Vitória de Guimarães por Marcos Edwards está praticamente alcançado e que os Leões devem pagar cerca de 7 milhões de euros ao emblema vimaranense por metade do passe do jogador. O contrato do atleta em Alvalade deverá ter a duração de 4 anos e meio e a cláusula de rescisão será fixada nos 60 milhões de euros. A Gâmbia está nos quartos de final da Cannes, depois de ter eliminado a Guiné. Os camarões de António Conceição também passaram à próxima fase após uma vitória por 2-1 sobre os Comores. A Abubakar voltou a fazer o gosto ao pé e leva já 6 golos na prova. Destaque neste encontro para o guarda-redes de Comores, que na verdade é lateral direito de origem. Mas devido a um surto de Covid, Comores viu-se privado dos 3 guarda-redes convocados para a competição. Teve mesmo de ser Shakir Aladur a sacrificar-se pelo seu país e a posicionar-se entre os postos. Algo que até não correu mal de todo porque o jogador de 30 anos fez várias defesas espetaculares a remates de Abubakar, estendendo nulo no resultado até não ser mais possível. Ainda sobre este jogo, nota de pesar para as 7 pessoas que morreram e outras dezenas que ficaram feridas após serem esmagadas pela multidão a quando da abertura das portas do estádio. Boa Morte foi oficialmente apresentado no Corfacan dos Emirados Árabes Unidos, contrato de um ano e meio. A imprensa inglesa chegou a avançar que Vítor Pereira estava na linha da frente para assumir o comando técnico do Everton, mas o clube de Liverpool deixou cair o português e já procura alternativas. O nome mais forte é mesmo o de Wayne Rooney, atual treinador do Derby County, que foi formado como jogador no Everton e que pode estar perto de regressar ao clube, desta vez como treinador. Mais um grande jogador a caminho do Sevilha. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, os andaluzes chegaram a acordo com o Manchester United para o empréstimo de Martial até ao final da época. O Sevilha vai cobrir a totalidade dos salários e ainda pagar uma taxa de cedência. Tudo junto irá render cerca de 6 milhões de euros ao Man United. O Martial aceitou sair para os espanhóis e já se encontra em Espanha com o seu agente. Não há opção de compra. O Atlético de Madrid está na iminência de fechar duas contratações. Reinildo, lateral esquerdo moçambicano que jogou em Portugal e pertence ao Lille, o jogador já esteve em Espanha para assinar contrato, não sendo certo ainda se ficará já nos contos oneros ou se começará apenas na próxima época. Depende se os dois clubes chegarem a acordo. E o outro nome é Daniel Vaz, que, a confirmar-se, será o substituto de Trippier, que saiu para o Newcastle. É uma das novelas desta janela de transferências e que promete durar até ao último minuto do dia 31 de janeiro. Depois do Arsenal, agora é a vez da Juventus tentar a sua sorte com Dusan Vlaovic. Vale a pena lembrar que a Fiorentina está disponível para vender o jogador, uma vez que o seu contrato termina no final da época. Só que Vlaovic recusou todas as propostas apresentadas até agora, pois deseja terminar a época nos italianos, a não ser que a proposta certa chegue. Agora está confirmadíssimo, a Juve alcança um acordo com os Viola para a transferência do avançado, fala-se em 75 milhões de euros. A palavra, mais uma vez, está do lado de Vlaovic. Caso ele aceite, Morata no Barcelona volta a ser uma possibilidade. Para o lugar de Vlaovic, a Fiorentina já se precaveu e terá chegado a um princípio de acordo com Artur Cabral para as próximas cinco temporadas. O Clube de Florença está na disposição de apresentar uma proposta de 14 milhões de euros, mais dois em variáveis ao Basileia. Jérémy Boga foi oficializado na Atalanta. Os homens de Bérgamo dispenderam 22 milhões de euros no jogador, que chega proveniente do Sassuolo. E chegamos ao final do vídeo, malta, digam-me os vossos prognósticos para a meia-final da Taça da Liga entre Benfica e Boa Vista, daqui a pouco, às 7h45, creio eu, e portistas, digam-me a vossa opinião sobre a proposta do Tottenham. Nem vou dizer o valor novamente, porque me recuso. Dá, o vídeo fica por aqui. Até amanhã, malta. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí